A CIDADE NO BRASIL Quando você vem, pra passar o fim de semana Eu fiz juiz, tá tudo bem, mesmo durou com grana É que você ignora, tudo que eu faço Depois vai embora, desatando os nossos laços Quero te encontrar, quero te amar Você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar Quero te encontrar, quero te amar Você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar Quando você vem, pra passar o fim de semana Eu fiz juiz, tá tudo bem, mesmo durou com grana É que você ignora, tudo que eu faço Depois vai embora, desatando os nossos laços Quero te encontrar, quero te amar Você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar Quero te encontrar, quero te amar Você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar É muita ousadia ter que percorrer O país inteiro pra achar você Mas tudo que eu faço tem um bom motivo Vem, vai, eu te amo, vem ficar comigo Tô alucinado pelo seu olhar Vou aonde for até te encontrar Eu te amo demais, você é minha paz Faz amor gostoso de novo comigo Faz, faz, faz Quero te encontrar, quero te amar Você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar Quero te encontrar, oh oh Quero te amar, você pra mim é tudo Minha terra, meu céu, meu mar Quero te encontrar, quero te amar Você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar Quero te encontrar, oh oh Quero te amar, você pra mim é tudo Minha terra, meu céu, meu mar Quero te encontrar, quero te encontrar Quero te encontrar, quero te encontrar Quero te encontrar Quero te encontrar Quero te encontrar, oh oh Quero te encontrar Obrigado por assistir